Valeu pela sugestão do vídeo, comente a sua aí também, e não esquece de clicar no botão gostei pra dar aquela força. 10 momentos muito loucos que aconteceram no futebol 2021, e é pra gente já ficar com saudade desse ano. Começando com o Davidson na final da liberta, que é inesquecível. Esse ano também rolou aquela vingança instantânea do Haaland, porque o goleiro do Sevilla zoou ele por ter perdido o pênalti, e logo depois teve que voltar à cobrança. Aí deu nisso. E aquela substituição do Agüero, que o cara lá que controla a placa pensou que ele era o 9, mas o Agüero foi lá e reivindicou a sua 10, que ele lutou tanto pra conseguir. Esse ano teve um gol que o jogador nem pôde comemorar direito, que foi o do Tadid contra o Dortmund, coitado. Um dos resultados mais loucos do ano foi um 5x0 que o Liverpool meteu no Manchester, na casa do Manchester. Aí o Cristiano Ronaldo ficou nervoso nessa disputa de bola aí. Foi um dia pra esquecer pro robozão. Esse ano foi tão louco que até o Messi saiu do Barcelona, né? Uma coisa que ninguém esperava. E aí ele foi pro PSG e colocaram o homem na barreira e ainda deitado, com cenas inusitadas. E lembra daquele árbitro do Campeonato Mexicano que trabalhou como goleiro pro outro time? Um momento muito louco do ano também foi essa conversa aí do Lukaku versus Ibrahimovic. Saiu Faísca. Suárez saiu do Barcelona meio que pela porta dos fundos e tal. Aí no primeiro jogo contra o Barcelona, ele arruma confusão com os seus próprios ex-companheiros. E um dos gols mais perdidos da história do futebol também saiu em 2021. Que ano mais louco que a gente viveu, né? Come, with warning and without anyone. The atomic bomb. Come, with warning and without anyone. Come, with warning and without anyone.